Nosso curso de radiestesia à distância foi projetado para ser de fácil entendimento. Para isso, contamos com as mais modernas ferramentas EAD existentes, entre as quais Material ricamente ilustrado Videoaulas em que o aluno pode ver como as técnicas são aplicadas Fóruns específicos para cada fase do curso, onde o estudante pode postar dúvidas e debater Os temas das aulas Acesso ao professor através de e-mail e sistema de mensagens Todo o material pode ser acessado pela internet através de um computador Nosso curso conta ainda com questionários para avaliação de progresso Com resultados em tempo real E diversos exercícios práticos para serem realizados em sua casa Faça sua inscrição ainda hoje E tenha uma formação consistente em um dos maiores centros de formação de radiestesia do Brasil E aí E aí Obrigado.